Zombie Survival Criador Vlados Análise A primeira vez que você conecta no servidor ele demora de 2 a 4 minutos para se conectar, mas depois da primeira conexão, você vai ter uma conexão mais rápida nas outras vezes que você for conectar porque ele já vai ter baixado os arquivos necessários do servidor, ok? Quando você entra no servidor, você praticamente se depara com nada, você não tem arma não tem água, não tem nenhum veículo nem nada, você só tem você e os zumbis que vão logo logo spawnar para te perseguir no mapa O servidor possui 3 sistemas principais o sistema de fome o sistema de inventário e também o sistema por mortes de zumbis quanto mais zumbis você mata mais pontos você ganha, com esses pontos você vai poder trocar por armas e alimentos também no servidor, ok? O servidor também possui 2 locais de safe zone onde você vai poder guardar seus itens e também fazer a troca de novos itens pelos pontos que você acumulou matando os zumbis O servidor também possui um sistema de trader onde você vai poder trocar itens com seus aliados, ok? O servidor também possui airdrop não sei quanto tempo leva para cada airdrop cair no mapa mas se eu não me engano leva no mínimo 3 minutos para estar aparecendo um airdrop aí caindo no mapa, ok? Há também sobreviventes no mapa, ok? Você vai encontrar de vez em quando um sobrevivente só que do mal que vai tentar te matar e se você matar ele você vai conseguir pegar a arma que ele estiver usando em mão e também o loot que ele dropara, ok? Música 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 E claro, uma das coisas principais que eu quase esquecendo é o loot das cidades. No mapa possui algumas cidades que você vai ter que explorar e em cada cidade vai ter casas onde vai ter locais marcados em casas na cidade para você fazer a exploração e tentar achar armas e comida. Nem sempre você vai achar alguma coisa, tá? Às vezes você pode não achar nada. Para finalizar, o servidor possui diversos veículos. Alguns aleatórios, também possui motos e também alguns blindados, ok? Que dá para levar até três pessoas. 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 Obrigado.